Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestesland. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, galera, continuando o Mega Raid aqui na base dos Platinos que me raidou, tropa. Lembrando, galera, pra você que não assistiu o vídeo ainda de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tropa. Então corre lá e assiste, bem. Galera, quero começar o vídeo de hoje aqui, tropa, já agradecendo a cada um de vocês que compareceu na live ontem, bem. Ah, bem. Agradecer a cada um de vocês, galera, que compareceu na live ontem, tropa. Vocês mesmos colocaram as metas lá, né, tropa? Ah, bem. Vocês mesmos, né, Platinosos, acabaram colocando as metas ontem lá, tropa. A gente bateu aí a meta de 400 likes, tropa, lá na live de ontem, né? E um canal novo, né, galera, que a gente criou aí somente pra fazer live, tá? Lembrando, galera, que o link do canal também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Hoje vai ter live de novo, tá, galera? Hoje, 7 horas da noite, tropa. Infelizmente, a gente tá sempre começando o servidor, é... É servidor que começa 1 hora da tarde, né, tropa? A gente começa às 7 horas da manhã, quer dizer, 7 horas da noite a live. Só que esse servidor, galera, eu já vou começar, então, 1 hora da tarde, tá, tropa? Então, 1 hora da tarde já vou iniciar esse servidor. E quando der 7 horas da noite, tropa, já vai tá bem avançado no servidor, tá? Então a gente já vai começar a live aí com o raid, beleza? E lembrando, tropa, quem for jogar junto, galera, pra ajudar, não pode ficar se juntando muita gente, tá, tropa? Pra poder não atrapalhar quem tá jogando sério no servidor, tá bom? A gente também vai jogar sério, né, galera? Como eu falei pra vocês, eu vou jogar focado pra... Não ficar com esse negócio, fiz toda live trocar de servidor, né, galera? Toda live iniciando no servidor. Então, eu quero pegar um servidor do começo e jogar até o final, né, tropa? Jogar por medalha e tudo mais, né, galera? Porém, tropa, pra jogar assim, como eu sou um influenciador, né, tropa? Um criador de conteúdo. E tenho muito carinho por vocês, tropa? E vocês também têm muito carinho pelo Alfa. Então, acaba juntando muita gente, né, tropa? Pra poder jogar junto. Então, galera, quando nesse caso aí... Abam! Pra não ficar injusto, né, tropa? Pra não ficar a gente parecendo boost também, né, tropa? Jogando um monte de gente, abam! Jogando a gente aí com um monte de gente, né, tropa? Na base aí, contra os platina que estavam no servidor. Pra não ficar injusto, né, tropa? Então, a gente pode... A gente pode até jogar junto, né, galera? Só que na hora de raidar essas coisas assim, a gente não pode ir junto, né, tropa? Pra poder não atrapalhar, né? Quem tá jogando sério lá no servidor. Que tá, às vezes, jogando por medalha também, né, tropa? Tem um clã focado e tudo. Um clã completo, né, tropa? Um clã fechado. Só que... Oxi! Nossa, tropa! Olha isso daqui! Meu amigo João Canabrava! Galera, esses daqui é os caras que me raidou, viu, tropa? Pra quem não assistiu o vídeo de onde os caras que me raidaram aqui, tropa, o link tá na descrição do vídeo, bem. Corre lá e assistiu o vídeo, tropa, pra você entender o que que tá acontecendo. Ah, mano! Ah, agora eu vou raidar com a própria bomba deles, tropa. Pior que nem ia raidar aqui, galera. Porque não tinha luz, tropa. Agora eu vou raidar. Acho que vai faltar luz de qualquer jeito, né? Mas é... Eu quero gastar logo esse loot aqui, tropa. Quero começar um vídeo top, né, tropa? Como eu falei pra vocês, o microfone agora chegou da live. Então agora eu vou começar a fazer lives aí com qualidade top pra vocês. Vou terminar de raidar logo aqui, tropa. Vou fazer muito barulho. Raidar na bomba agora aqui. Falta mais duas ainda. Ah, bamba! Ai, bamba! Pare de dupla, tropa. Esqueci. Caraca, não quebra nunca não, né? Mais uma. Vamos lá, olha. Vou gastar a segunda hora aqui. Lembrando, tropa, que esses caras aqui foram os que me raidou lá, tá? Na minha base bunker, tá, tropa? Eles estão jogando acho que 11 aqui na base. Ah, bamba! Então são bastante gente, né, galera? Então, obviamente, com o VP não dá pra trocar, né, tropa? Mas a gente tem que... Parece que eles estão raidando, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tropa. Eu acho que eles estão raidando uma outra base ali. Estão raidando online também. Então os caras têm muito loot. Que aí esses caras têm muito, mas muito, muito mesmo, tropa. Porque eles raidaram a minha base lá. Raidaram a minha base ontem, tropa. Aquela quantidade de bomba que eu falei pra vocês que eles gastaram, mas em torno... Vamos supor, nove... É, cem bomba óleo na tropa. Oi, Platinha, liberada, 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 liberada. Pelo amor, fica parado, Platinha, desgraçado. Meu Deus do céu, acerta um tiro, Alfa. Pelo amor, vamos treinar a mira. Platinha. Já bugou a mirinha hoje, Platinha, ó. Aqui não é Free Fire pra você bugar a mira, bem. Platinha. Você vai acordar na praia, Platinha, desgraçado. Você vai acordar na praia, bem. Essas camas aí, deserentas, como que não é quebra, galera? Pior que essas camas aí, tropa, ela é boa pra você nascer rápido na base, né, galera? Você morre, se eu não engano, ela é um minuto só, né? Eu não sei o galera, não é igual bosta. Meu Deus do céu, você vem ruxar em mim com a 12. Você não tem vergonha na cara, não? Ai, seu da mãe, eu vou te dar um tiro, 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 eu vou te dar um tiro. O pior que ainda deu um dano, mas não contou não, tropa. Platinha infeliz. Bom, galera, eu vou terminar de gastar o luxo, tropa, como falei pra vocês. Agora, galera, eu não vou mais jogar focado nesse servidor aqui, tropa, por quê? Porque nesse caso aqui, galera, eu tava guardando a bomba já pra raidar a medalha, né, no final. Porque esses caras aqui, obviamente, eles vão pegar a medalha, tropa. Só se for muito ruim, né, porque não tem lógica. Só tem eles de clã no servidor, galera, não tem mais nenhum clã no servidor aqui. Tem outro ali, mas é um squad, né, galera, não é clã. Então, de clã mesmo, só tem eles aqui no servidor, só não tem mais ninguém. Então, se eles não pegar a medalha também, tem que ser muito louco, né. É, e nesse caso aí, galera, como eles tinham me raidado, eu pensei em me vingar, né, tropa. Pegar e focar no raid. Focar na bomba, tropa, pra poder raidar eles na... Ih, sai pra fora, vai, sai, 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 sai. Boa. Você não tá vendo a bomba, não, seu boot? Você não tá vendo que a bomba explode? Ai, mano. Ó, quase que eu mato o outro ali junto, ó. Eu tava vindo já, tropa, se dá pra eu ver o tempo. Ai, eu tô liberando, 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 liberando. Ai, que arma, parece que arranca sete de dano, tropa. Ô, meu Jesus amado. É talento, né, tropa, esses gringos safados. Esses gringos aí, tropa, não tem negócio de reembolso, não. Esses gringos aí, pra eles é mais barato, né, tropa, as coisas. Mais barato não, galera, na verdade, é o mesmo preço. Só que pra eles, né, o dinheiro deles lá, O país deles é... É mais em conta, né. Caro é caro do mesmo jeito, né, tropa. Só que como o país deles é em dólar, Então é... Fica elas por elas, né. Ah, bama. Peço desculpa, desculpa pra você, galera. Eu tô um pouco meio rouco, né, tropa. Cada live de ontem aí, tinha uns dias que eu tava sem fazer live. É... E outra coisa também, galera. Como eu falei pra vocês, né, faltava aí 4k de live, né, tropa. A gente... É... É... Lá no YouTube, porque senão o YouTube ia desmonetizar o canal, né, do canal de lives. É... Porém, tropa, faltava ainda... Liberada, liberada, morreu, bosta. Faltava ainda... Como assim? O cara nasceu na cama com um monte de loot, tropa? Como assim? Meu Deus do céu. Ué, tropa, eu não entendi essa, não. O cara nasceu na cama com... Fabricando loot. Como assim, meu Deus? Eu acho que ele saiu... Chegou em cima da cama e deu liberação, né, tropa. E aí deu liberação em cima da cama pra poder já nascer na cama e pegar o loot. Eu acho que foi isso. Porque não faz sentido, né, tropa. Como é que o cara vai dar liberação... Vai nascer na cama com um monte de loot na mochila? Não faz sentido. Não tem lógica. Cara do céu, e é muito loot, tropa. E eu vou deixar sumir tudo isso aqui, galera, ó. Vou jogar tudo fora. Vou ficar só com o loot de PVP mesmo, só pra perturbar eles. Eu só ia pedir que ia dar eles online solo, tropa. Porque eles eram muito loot. Eles eram realmente bem ruins de PVP, tropa. Só que o negócio é talento, né, galera? Você erra tudo tiro. Só que ficou na série também, meu amigo. É uma só. É tchau e benção. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, tá? Agora eu vou jogar focado também na live, tá, tropa? Então eu quero jogar um servidor do começo ao fim. E como eu tava falando pra vocês, galera, se der muita gente, tropa, em Golden ou ontem, por exemplo, tinha muita gente jogando junto. A gente não pode ficar todo mundo amigo, tá, tropa? A gente pode ficar ali, amigo, no centro do outro, tudo. Só que quando for raidar, ele vai dar uma rogobosta. Só que quando for raidar ou ir num drop, alguma coisa, a gente não pode ficar se ajudando, tá, tropa? A gente tem que ser inimigo. Nesses casos, tá? Pra não ficar injusto, tá, galera? Do jogo, pra gente não atrapalhar o jogo de outra pessoa também, tá? Então a gente tem que ser justo, né, tropa? E como vocês sabem, jogou em muita gente, bem, é boost, né, bem? Precisa de muita gente? Se joga em muita gente, é justamente porque não sabe jogar sozinho, né, Pratinov? Não consegue jogar, né? E precisa de ajuda de muita gente, né? Pra poder compensar. E a gente não precisa disso, né, Pratinov? E é por isso que o Alpha chama-se Alpha, bem? Porque o Alpha é o Mythro, além de Apatinov? Galera, quero agradecer mais uma vez também pelo carinho de vocês aí, tropa. Ontem é a live, bateu 400 likes, tropa. Um canalzinho novo aí que a gente abriu, só pra fazer... Ah, ele era dando uma roda-bosta? Aí, por que o outro amigo dele? Tem um amigo dele ali, tropa, que tem um talento, né? É um tiro, cara. Um tiro só. Se for já caindo, não esquece. Tá dando uma roda-bosta? Ele tá... Eu acho que ele tá de M762. É um tiro desse tamanho. Olha lá, só foi falar, ó. Tá vendo, tropa? Galera, volta o vídeo aí pra vocês verem. A quantidade de vida que eu tava. E o... E o tiro que o cara deu. O cara deu um tiro só, tropa. Não foi dois, não, tá? Foi um tiro só, gente. Vocês estão noção. O tanto que esses talentos é apelão, tropa. Só que vamos ver pra vocês, tá, galera? Essa é a questão dos talentos. Vai mudar isso daí, tá, tropa? Eles vão atualizar isso daí. Ai, tá morrendo a bosta. Ainda não atualizar, tropa. Eu não sei quando que eles vão atualizar isso aí ainda, tá? Não tem data ainda. Porque, geralmente, tropa, essas atualizações grandes duram em meio de 8 horas, né? De atualização. Então, demora um pouquinho, né, tropa? Vamos ver aí quando vai vir essa... Ai, vamos ver. Vou jogar aqui só pra gastar a luz mesmo, tropa. Eu não tô afim de... Deixar a luz pra eles, não. Aí, tá só de... De fama? Ó, tu não guarda essa fama aqui e vai pro... Vai na frente, escada nojeta. Coloca a escada na frente, que bem na hora. Tá virando, né? Tô tirando a frente da parede. Tira da mãe. Tira o outro ali nas costas. Ai, tá vindo aqui, tropa. Ah, vai quebrar minhas camas? Pera aí, se platinha safado. Tem 28 balas e um sonho. Vem, seu bosta. Rússia, tá liberada, liberada. Tá morrendo de outro. Tui, lixo. 86 e 9 morreu igual bosta. Tinha respeitual também. Ah, o outro não é uma platinha, não. O outro é um boost. Um escravo... Um farmador, né, tropa? Escravo. Escravo de Jó, farmava pro Caxandó. Caxandó é o alfa, tá? Pra China. Então você farma pro Caxandó, bem. Você farma pro alfa. Nossa, eu tô meio rouco, galera. Minha garganta tá doendo ainda. Eu já falei pra vocês na live aí, né, tropa? Que pode ser que... Talvez eu nem postaria o vídeo pra vocês aí com narração, né, galera? Porque minha voz tá acabada. Mas a live ontem foi realmente muito boa, galera. Tô muito feliz, tropa. Eu já tô ansioso pra começar a live de novo. Tô muito ansioso, tropa. Por quê? Por causa do carinho de vocês, galera. De ontem. Deixando like na live. Colocando meta. Comentário. Liberada, liberada, liberada. Ai, socorro! Acabou a bala. Acabou a bala. Agora só tenho um sonho. É uma meta e um sonho, né, tropa? Sair da base vivo. Bom, galera. Mas é isso, tropa. Quero convidar vocês pra live hoje também de novo, tá? Hoje, 7 horas da noite, tem live. E lembrando, tropa. Quem for jogar junto, tá? Pra jogar no servidor na live aí. Eu vou começar o servidor hoje, tá, tropa? 1 hora da tarde, tá? Eu vou jogar ou o servidor BLOJ normal, tá, galera? O servidor BLOJ BR ou o servidor BLOJ de PC, tá bom? É, provavelmente pode ser um de PC, galera. Porque eu quero jogar em PC, tá? Eu quero jogar na live pelo computador, tá, galera? Pelo emulador. Então pode ser que eu comece aí um servidor de PC, tá bom? Mas se não, você pode procurar no BLOJ lá. Você pergunta se eu tô no servidor ou não. Só mandar mensagem na rodada e já respondo, tá bom? E é isso, galera. Espero todos vocês hoje, 7 horas da noite, na live. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.